No passado fim de semana, a piscina de Campanhã recebeu a 32ª edição do Meeting Internacional do Porto. No final da competição, os dragões ficaram em 3º da classificação geral, atrás de dois países. Portugal em 1º e Suíça em 2º. Um registro que, por si só, diz muito do rendimento dos portistas. No primeiro dia de competição, o futebol do Porto conseguiu 6 pódios. No masculino, João Ascensão foi 3º nos 50 metros Mariposa e 2º nos 50 metros Livres, enquanto o Diogo Costa foi 3º nos 100 metros Bruços. No feminino, Diana Durães venceu nos 400 metros Livres e ainda viu a colega Maria Teresa Amorim no 3º lugar do pódio. Por fim, nas estafetas femininas de 4 vezes 50 metros Livres, Diana Durães, Maria Teresa Amorim, Maria Luísa Amorim e Maria Cabral garantiram o 2º posto final, registros que levam a um balanço positivo do treinador José Silva. Isto é um meeting internacional que permite aos nossos nadadores mais jovens, a nossa equipa, como sabe, é constituída por nadadores jovens, dar-lhes a possibilidade deles competirem ao mais alto nível deles com nadadores de outros países e com os melhores nadadores nacionais que também estão cá presentes. Como é que se ativas para amanhã? Amanhã vamos continuar com este ritmo, vamos tentar de manhã, logo de manhã, conseguir apurar para as finais e depois à tarde, nas finais, tentar a obtenção de recordes pessoais, que já era muito bom conseguir isso amanhã. Vamos ver. E domingo foi de facto bom. Mais seis pódios e o primeiro recorde nacional absoluto conseguido na nova piscina de Campanhã. Com 2 minutos, 2 segundos e 40 centésimos, Diana Durães garantiu o primeiro lugar nos 200 metros Livres e bateu um recorde, ainda que não tenha sido o suficiente para atingir os mínimos olímpicos. Saber que fui a primeira nadadora a bater o recorde nacional na minha piscina, me senti muito bem, estou muito contente, mas claro que com os 200 é uma prova muito difícil e o mínimo era mais difícil que aos 400, mas claro que estou contente, é a minha melhor marca, é um recorde nacional e não posso deixar de estar contente com isso. Para além do recorde e o primeiro lugar de Diana Durães nos 200 metros Livres, os portistas ficaram mais contentes por cinco vezes. Maria Teresa Amorim ficou no segundo lugar nos 800 metros Livres. Sérgio Silva também ficou em segundo nos 50 metros Bruços. A mesma posição garantida por Isabel Pego, Bárbara Magalhães, Diana Durães e Maria Cabral nos quatro vezes 50 metros Estilos. Tiago Soares, Eduardo Ramos, Pedro Neto e João Ascensão garantiram o terceiro lugar nos 4 vezes 50 metros Livres e, por fim, Sérgio Silva ficou em segundo lugar no Super Sprint de 50 metros Bruços. O Futebol Clube do Porto retira boas indicações para o futuro que se aproxima. Como disse e repito, os meus outros nadadores tiveram a oportunidade de competir, quer de manhã, quer à tarde, e se dar-lhes bastante experiência para podermos, depois, no futuro, corrigir alguns erros que eles ainda têm, obviamente, e queremos que eles sejam corrigidos rapidamente para que os resultados sejam melhores. A nível do Futebol Clube do Porto e nesta piscina maravilhosa que nós temos, foi muito bom ter aqui este mito internacional do Porto, numa versão indoor, que ele até à data tinha sido sempre feito a descoberto. E, portanto, penso que esta piscina, a nossa piscina, também está de parabéns, que se portou lindamente neste fim de semana. Foram 435 nadadores de 6 países. Foi muito interessante. A piscina nova do Futebol Clube do Porto e do Porto correspondeu plenamente, proporcionou uma prova de grande entusiasmo, de grande competitividade. A nossa equipa do Futebol Clube do Porto foi classificada como o primeiro clube a seguir a duas seleções. Batizamos a piscina com um recorde absoluto fantástico. Foi muito bom, foi uma festa de juventude, de esporte. O Meeting Internacional do Porto serviu também de preparação para o Open de Portugal, que se realiza de 21 a 24 de julho, no Jamor, e encerra a temporada. Esta é uma prova intermédia que é um excelente momento de avaliação para podermos aferir o estado de preparação dos nadadores, para podermos chegar ao Open de Portugal em melhores condições e conseguir melhores resultados. Para isso, os dragões vão continuar a trabalhar dentro e fora de água.